Música Eu sou o Major Abdon, sou piloto de provas da Força Aérea Brasileira e eu estou aqui na Suécia para iniciar o meu curso na aeronave Gripen. O meu curso terá uma duração aproximada de 5 meses, onde eu estarei morando em Sótenas. Após esse período, eu irei morar em Linköping e trabalhar junto com a SAB. Então hoje, eu estarei medindo o meu macacão de voo, o meu equipamento anti-G e o capacete para então dar início ao treinamento na aeronave Gripen. Música Eu estou muito empolgado com o início do curso e eu espero aprender muito com a Força Aérea Sueca de como eles operam a aeronave, como eles utilizam a aeronave no seu dia a dia, inclusive nos diferentes tipos de metrologia que eles possuem. Música 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 A CIDADE NO BRASIL